Gustavo tá abrindo o vinho, e aí, qual que é o nome dessa capinha por cima da rolha que você acabou de cortar? É uma cápsula, é uma cápsula. Geralmente ela pode ser de plástico, ou então ela pode ser de cobre, mas é uma cápsula normal, não tem um nome específico, não. Em casa, o senhor, meu irmão, me ensinou um macete de pegar a garrafa, rodar três vezes e tirar isso com a mão. É mais prático. É mais prático, mas no serviço do restaurante não pode. Não, na verdade, existe um estudo médico que fala que dependendo do material dessa cápsula, ele pode vir a ser cancerígeno. É a mesma coisa que falo de micro-ondas, de telefone celular e companhia limitada. É um certo exagero no meu ponto de vista. Mas o ideal é que não tenha cápsula em contato com a última gota do vinho que vai pra sua taça. Agora, se vai tirar ela inteira, se vai cortar aqui embaixo ou um pouco em cima, não vai fazer tanta diferença. A gente tem um hábito de cortar aqui embaixo até porque é questão de estética, é questão de design, eu acho que fica a apresentação mais legal. Ah, então você corta, só pra quem tá ouvindo aqui, ele corta logo na primeira volta de baixo pra cima, ele corta pra ficar aquela voltinha de cima só assim. Eu fazia errado, eu cortava só a parte de cima, confesso que eu fazia errado. É, na verdade, a gente não corta mais a parte de cima porque senão pode ter esse contato do vinho com a cápsula, né? Se a gente corta ela aqui em cima, bem aqui em cima, ela sempre vai escorrer na cápsula, só por esse motivo. Mas falar que tá errado é um exagero, o negócio é você tirar a cápsula mesmo. E como o seu irmão te ensinou, em termos de praticidade, funciona bem. Eu vi que você abriu com o abridorzinho manual, por que o abridor, aquele eletrônico, elétrico? Sim. Você falou que ele é inviável no restaurante, por quê? Não, eu acho que tem que ser prático, você tem que ter a sua saca-rolha pessoal e dentro do seu bolso. A gente roda várias mesas uma noite, às vezes a gente abre o vinho na própria mesa. Então, eu acho que a praticidade desse saca-rolha aqui, não tem nenhum outro que alcance. Você tem que ter um saca-rolha de boa qualidade, que tenha uma faquinha, um mini canivete aqui. É bom pra você cortar essa cápsula de forma mais dinâmica. E tem que ter uma espiral de qualidade também, pra não envergar e pra evitar quebrar a rolha. E um outro detalhe, na hora da abertura da garrafa, Mário, que eu acho que sempre vale essa dica, é colocar nosso dedo indicador até a última volta do saca-rolha. No final do rabicho do porco. Exatamente. Porque a chance de quebrar a rolha é um pouco menor e a vida útil do seu saca-rolha também aumenta. Então, o saca-rolha também agradece. Porque você vai envergar menos o seu saca-rolha. Existe campeonato pra ver quem abre esse negócio mais rápido, velho? Porque se não tiver, eu vou fazer um do Tomei Gosto, cara. Um campeonato de velocidade e abrir garrafa de vinho. Mário, quer dizer, que eu saiba, não tem esse campeonato que abre mais rápido. Mas quando a gente vai fazer uma prova de sommelier nesses concursos, né? Eu já participei de alguns. Uma das coisas que é mais avaliada e que é critério de desempate é o serviço de vinho. Então, essa postura pra abrir a garrafa, cortar a cápsula da forma adequada. Seja em cima ou seja embaixo, mais um corte reto e dinâmico. Abrir o vinho sem quebrar rolo e fazer a decantação. Isso tudo é avaliado numa prova de vinhos, né? Numa prova de sommeliers. Então, no conjunto, abrir a garrafa rápida e corretamente é critério de boa pontuação. Agora, só falando de perguntas cretinas que Mário Alasca sempre quis saber sobre serviço de alto nível. O Fasano, cara, um hotel boutique. Já teve um dia que tocou o telefone do restaurante que o restaurante atende tanto o hotel quanto o salão, né? Sim, sim. O serviço de alimentos bebidos ali atende os dois. Já tocou o restaurante pra você levar um vinho de quase quatro dígitos no quarto? Já. Tipo, normal? É. Acontece. Acontece. Mas e nessa hora o sommelier vai, você leva o carrinho ou não? Não. Geralmente existe um serviço específico pra isso. E quando pede no quarto, quer privacidade também, né? Então, não. A gente só pergunta se já quer que mande aberto, oferece decanter e tudo mais, mas não. Só se o cliente pedir pra fazer. Mas não acontece não. Mas o cara pede um decanter, bicho, eu tenho que viver esse mundo só pra eu saber como é que é, cara. Por favor, recepção, eu quero vinho, blá, 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 e aceita um decanter também, por favor. Não, geralmente não pede, mas... Vocês oferecem. Exatamente. Exatamente. Se é um vinho que precisa, e ele vai melhorar consideravelmente fazendo esse processo, passar pro decanter, aí eu acho que cabe oferecer. Mas assim, não lembro de alguém ter pedido. Mas a gente oferece. E geralmente no salão de restaurante também, é um ou outro que pede pra decantar. Geralmente é a gente que oferece a decantação, quando a gente entende que o vinho vai melhorar razoavelmente quando ele passa pra um decanter. E geralmente no salão de restaurante também, é um ou outro que pede pra decanter.